Em 1 João capítulo 5 verso 4 e 5 diz O que é nascido de Deus vence o mundo E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus A maioria da humanidade nunca fica acordada o suficiente Para fazer algo com os seus sonhos Tudo é possível Desde que se entreguem a uma ideia De tal forma que se esteja disposto a perder a sua vida por ela Você faz o plano e Deus lhe dirá como será realizado O apóstolo Paulo, relembrando os anos que passou no serviço do Senhor Afirmou que podia fazer todas as coisas em Cristo que o fortalecia O termo em grego para fortalecer Não significa que somos fracos e que Deus vem e nos apoia As palavras de Paulo significam literalmente Que Cristo continua a despejar em mim a habilidade Assim Paulo está dizendo Eu posso fazer todas as coisas Através do potencial que Cristo despeja em mim A habilidade de fazer todas as coisas Derrote as dificuldades Há quatro passos para realizar seu sonho Prepare-o com oração Planeje-o com propósito Proceda de maneira positiva Busque-o com persistência Pois o fracasso é o caminho de pouca persistência Hoje, suas forças serão renovadas Chegou a hora de superar em todas as áreas Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau